Eu quero começar abençoando você com o texto das Escrituras. Está aqui em Gênesis no capítulo 12, um texto que diz assim Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso seu nome e você será uma benção. Abençoarei os que lhe abençoarem e amaldiçoarei os que lhe amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ah, quando a gente vai lá em Israel, nós podemos nos relembrar desse momento, desse começo quando Abraão foi chamado para começar um novo povo. Uma nação diferente, santa ao Senhor. Por meio de Israel, dos patriarcas, dos profetas, nós recebemos as leis, nós recebemos a revelação progressiva que de geração em geração foi aumentando até chegarmos em Jesus. O Filho de Deus encarnado, o Messias de Israel. Sim, ele é judeu. Jesus é um israelita. Ele nasceu no meio dessa nação que foi preparada como essa nação mãe que gerou, que deu à luz a revelação plena da vontade de Deus, que é Cristo encarnado. E lá no começo nós já vimos que essa salvação, ela primeiro é dos judeus, como o apóstolo Paulo diz, mas ela também é de todos os povos. O propósito de Deus desde o início foi abençoar todos os povos da terra. E aqui no verso 3, as palavras de Deus para Abraão foi exatamente essa. E eu quero deixar com você essa semente. Primeiro entendendo o valor do povo judeu, o valor da casa de Israel, porque dele vem, deles vem a salvação. Jesus mesmo disse, a salvação vem dos judeus. Mas agradecer a Deus, porque todos os povos podem ser salvos pelo Messias de Israel. Podemos crer em Jesus e somos então como que enxertados nas promessas, enxertados. Temos Abraão como nosso pai da fé. Jesus é o Messias de Israel, é o nosso salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Então, quando vamos ali em Israel, nós podemos ver com os nossos próprios olhos a restauração da nação de Israel que acontece nesses últimos dias, na nossa geração. Nós podemos ver profecias bíblicas que falam do fim de todas as coisas. Nós podemos nos lembrar lá no começo que a formação desse povo, o chamado de Abraão desde o início, era para ser uma bênção. Luz para os povos e alcançar todas as nações com a salvação. Que lindo isso! Louvado seja Deus que nos alcançou! Muito obrigado, Senhor, por essa herança maravilhosa que também é nossa pela fé. Amém!